E aí fica a pergunta de todos nós nimeirenses, e agora? E em Nimeira, como que está a situação de UTIs pediátricas, como que está a situação dos hospitais? Vai ser tomada alguma providência com relação a esse aumento da semana retrasada para a passada 42% no número de casos? Quem pode responder isso para a gente? Secretário Municipal de Saúde, doutor Vitor Santos, que está ao vivo com a gente no telefone, vai falar se vai haver alguma mudança. Já está previsto, está previsto alguma reunião? A Prefeitura Municipal tem observado, e acredito eu, com preocupação, esse crescimento da doença aqui em Nimeira também, né doutor? Bom dia, seja bem-vindo, educadora, doutor. Bom dia, Domílio, um abraço a todos os seus ouvintes. Estamos acompanhando já há duas semanas com preocupação esse aumento da Covid no estado de São Paulo e aqui também na região. Nós temos dito desde o começo, todas as vezes que a gente tem conversado, eu tenho ressaltado que a guerra não acabou, a gente vai ainda durante algum tempo conviver com essa doença. O importante é que, à medida em que há uma variante nova, e esse surto agora é de uma variante da Ômicron, ela tende a vir, embora com uma difusão maior, mas com uma gravidade menor. Isso é o que a gente tem observado. Nós tivemos, desde janeiro, quando tivemos aquele surto mais agudo, onde houve um aumento muito rápido dos casos, né, nós tivemos a presença da variante Ômicron, que era a variante nova, que estava aparecendo aqui. Naquela ocasião, a gente tinha um volume de contaminação e positividade em torno de 200 casos, na média, por volta do mês de fevereiro desse ano. Então, houve um crescimento muito rápido. Agora, esse crescimento dos casos, ele está vindo de uma forma mais lenta, mas constante. Então, nós chegamos a ter um volume de casos de média diária de três casos dia em abril, e nós estamos hoje com uma média diária de 21 casos confirmados, 21 para 22 casos confirmados. Por enquanto, o número de óbitos, ele é bem baixo, abaixo de um, na média. As internações aumentaram um pouco na questão da enfermaria, mas ainda não a ponto da gente aumentar o número de leites, ainda a estrutura que está montada suporta. E a resposta ao acompanhamento, ao tratamento, tem sido muito rápida, né. Eu, inclusive, a minha família pegou o Covid, dois de nós aqui em casa, eu já tenho mais de 70 anos, e a minha resposta em 5, 6 dias, eu já estava na atividade normal. As crianças responderam com 2, 3 dias, da mesma forma a minha esposa. Então, assim, é uma variante nova, à medida que ela vai se notificando, ela vai trazendo uma contaminação maior, mas com uma gravidade menor. Porém, esse volume grande de contágio, ele implica no afastamento das pessoas do trabalho, afastamento das crianças da escola, e isso tem motivado uma preocupação maior entre nós, principalmente nós estamos no inverno, que é um período onde a gente tem as viroses respiratórias normais desse período do ano, especialmente as viroses infantis. Essa semana eu tive uma conversa com o secretário de educação, durante essa semana, até o final da semana, vamos ter uma conversa com o grupo técnico, que sempre nos apoia nessa decisão, e é provável que a gente volte a recomendar, a não impor, né, mas recomendar o uso da máscara em alguns ambientes, né. A escola poderá ser um desses ambientes, até por causa das viroses respiratórias infantis. A máscara, ela não é uma proteção total, mas de uma certa forma ela é uma barreira, e não só poderia diminuir a velocidade do contágio do Covid, como também diminuir a velocidade de contágio das viroses respiratórias. A outra recomendação que nós vamos estar analisando é a possibilidade de fazer essa recomendação para as pessoas acima de 60 anos, e aquelas que têm comorbidades, para que o uso da máscara, principalmente em ambientes fechados, possam permitir uma maior barreira de proteção. O importante ressaltar, né, Gomit, a gente tem acompanhado isso há mais de dois anos, já está chegando quase dois anos e meio, é que o vírus, ele vai buscando se adaptar, criando as suas mutações, e por isso é muito importante a vacinação. Embora ela não evite a enfermidade, nós temos aprendido que aquilo que foi dito lá no começo da pandemia, de que a vacina protegia 100%, na realidade, ela não protege 100% a contaminação, porque, principalmente, a vacina que nós temos usado, tanto a vacina do Coronavac quanto da Pfizer, ela foi desenvolvida com o vírus original, ou seja, até aqui o vírus já se modificou várias vezes, e assim como acontece com a vacina da gripe, né, nós vamos talvez ter que, periodicamente, estar renovando essa vacina com esses vírus novos que vão surgindo. Mas, de todo modo, a vacina, ela tem demonstrado a proteção, não só para as doenças mais graves, como também para casos mais agudos. Então, a recomendação é, principalmente para as pessoas idosas, aquelas que têm comorbidades, a tomarem a terceira dose, quem não tomou, a quarta dose, quem já pode tomar, de maneira que a gente vá reforçando essa imunidade a ponto de ajudar no combate à enfermidade, quando ela acontecer. A Prefeitura tem as doses disponíveis, tem uma rede de vacinação bastante extensa, e a gente tem estimulado, desde o começo da vacinação, que as pessoas procurem se vacinar. Embora a gente vai aprender muito ainda sobre vacina e sobre essa doença durante os próximos dois anos, mas a vacina tem demonstrado uma resposta melhor, né? Então, essa é a recomendação que a gente tem feito. Nós estamos, inclusive, recomendando a vacinação da gripe, porque também não podemos esquecer que, mesmo a gripe, ela, para as pessoas que têm comorbidade, as pessoas idosas, ela pode oferecer doenças graves. Então, essa é a recomendação que a gente tem feito. Obrigado. Obrigado. Obrigado.